Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Marcelo Brandão e com muito prazer e satisfação estou aqui com você, obrigado por você clicar aí no link, você clicar no vídeo e abrir para acompanhar esse vídeo aqui comigo. Vídeo muito curto porque é dica de turismo de hoje, eu quero deixar para você aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, vem com a gente, me ajuda a divulgar a nossa Amazônia aqui no YouTube. Estou em Manaus, capital do estado do Amazonas, o Amazonas é o maior estado do Brasil em extensão territorial e hoje eu quero deixar a dica para você de um lugar muito bacana para você visitar, um centro cultural, é isso mesmo, é um centro cultural. Você sabe que Manaus foi conhecido pelo período áureo da borracha, entre os anos de 1890 a 1920. Gente, Manaus foi a capital mundial da borracha, onde o mundo todo quando queria borracha, comercializar borracha, comprar borracha, tinham que vir a Manaus, negociar aqui em Manaus. E aqui atrás, estou aqui numa casa, onde foi de um comerciante também, que chegou aqui um alemão, Karl Waldemar Schultz, e esse é nada mais, nada menos que o Palácio Rio Negro, construído na época da borracha. Desculpa o barulho, porque eu estou em frente à avenida aqui, avenida 7 de setembro, onde comemora-se aqui a independência do Brasil, nesse ano passado, ano passado de 22, 200 anos de dependência, 221 anos esse ano. E aqui é o Palácio Rio Negro, vou mostrar aqui à frente dele, do Palácio Rio Negro, olha só que beleza, olha que imponência tem esse palácio, olha os detalhes que ele tem, vocês estão vendo aqui então, ele está aberto, esse palácio, gente, está aberto de, só fecha dia de domingo e terça-feira, olha aqui ao lado, que vocês estão vendo aqui o Palácio Rio Negro. Então você está pensando aí, em férias, se você gosta, se você mesmo de Manaus, que está aqui na capital, está de passagem, ou você está aqui a trabalho, resolve aí fazer um city tour, um city tour, para você conhecer as belezas da região amazônica. E eu também vou deixar a dica de uma agência de turismo, onde você pode já contratar, já mencionar, vou deixar aqui a descrição, o link da agência de turismo aqui na descrição, que é a agência Olímpio Carneiro Turismo, o safário amazônico, onde você pode entrar em contato e reservar o teu city tour. Esse é apenas um ponto turístico, onde as pessoas visitam em Manaus. Daqui a pouco, eu vou mostrar outro ponto turístico, daqui a nossa cidade. Continua no vídeo, e daqui a pouco eu mostro outro ponto turístico. Não vou entrar para mostrar aí dentro, porque eu quero que você venha, e venha conhecer aí dentro, conhecer um pouco da história do Amazonas, conhecer um pouco da história do Brasil, porque passa aqui, e esse período, Áureo da Borracha, foi um período incrível, do nosso estado do Amazonas. Vem para Manaus, vamos ao próximo atrativo turístico. Estou indo lá, vem junto comigo. Agora, pessoal, sabe onde eu estou? Desta vez, num lugar bastante típico, movimentado da cidade de Manaus, aqui de Manaus, é o nosso mercado municipal Odolfo Lisboa, aqui atrás. Como você pode observar, o mercado construído em 1882, traz muitos turistas pela sua estrutura e pelo que ele oferece lá dentro, como os artesanatos, a comida típica local aqui na nossa região amazônica. Então, vamos dar uma olhadinha nesse mercado que é muito bonito, estamos aqui gravando um dia de sábado, um dia atípico, sol aqui na região amazônica, verão, nós estamos no pleno verão, e dentro vamos ver um pouco, vamos mostrar um pouco do que é o mercado lá dentro. Vem comigo, vamos embora conhecer Manaus, mais outra opção, o mercado municipal Adolfo Lisboa. Pessoal, estou agora de outro lado aqui do mercado, olha aqui a outra frente, avenida Rua dos Baréis, bastante movimentada, com comércio, muito comércio, movimento de carros aqui, aqui o mercadão, o Adolfo Lisboa do outro lado. Agora as pessoas vendo de tudo, aqui nós estamos acompanhando o Tucumã, você que não conhece, aqui é o Tucumã, vou mostrar para você o Tucumã, e aí a castanha, a castanha do Pará, você pode vir aqui, e aí está o mercado municipal Adolfo Lisboa, gente, um lugar muito bacana para você conhecer, mostrei a primeira frente lá, como a gente viu, de frente para o Rio, e agora mostrando essa avenida aqui. Estamos no sábado, movimento, do outro lado tem o Rio, então as pessoas chegam também para fazer compras aqui em Manaus. E aí, mostra mais um pouco do mercado aqui na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar lá dentro, internamente um pouco para vocês. Continua aí no vídeo, continua comigo, estamos em Manaus mostrando algumas dicas de você fazer turismo aqui na nossa região. Então pessoal, agora eu estou no interior do mercado municipal Adolfo Lisboa, eu vim de lá, da Rua dos Baréis, e ali atrás está lá onde a gente vê as embarcações, lá que está o rio, o rio que banha a cidade de Manaus é o rio negro, e lá estão as embarcações onde sai com linhas regulares, para diversos municípios do estado do Amazonas e também para o outro estado, o estado vizinho do Pará. E aqui vocês podem ver, nós temos artesanatos de vários tipos também, temos também aqui os produtos fitoterápicos também que eles têm aqui na área, vou mostrar aqui para você a câmera, mostrar só o que nós podemos ver aqui, de artesanatos no mercado municipal. Então, quando as pessoas vêm a Manaus, uma boa opção de comprar artesanatos, isso é aqui no nosso mercado municipal Adolfo Lisboa, muita coisa indígena, muita coisa cultural, muita coisa da nossa própria região, daqui do estado do Amazonas. Olha só, vocês podem observar e acompanhar a gente, mostrando o que nós temos aqui no mercado municipal Adolfo Lisboa. Então, quero convidar vocês que estão nos acompanhando, não esquece, a agência de turismo para nos acompanhar, é aqui no link embaixo na descrição e você vai receber todas as informações, como chegar em Manaus e ter esse passeio, conhecer em loco, esta beleza que é o nosso mercado municipal Adolfo Lisboa. Continua aí, daqui a pouco eu vou mostrar mais um pouco mais a nossa região, vem com a gente conhecer esta beleza Manaus, capital do Amazonas, bem no coração da floresta amazônica, e eu estou aqui nesse lugar privilegiado que é o mercado municipal Adolfo Lisboa. É isso aí pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui, um vídeo bastante curto e rápido, para você ver dois pontos turísticos aqui da cidade de Manaus. Nós vimos ali à frente do Palácio Rio Negro, que eu convido você a conhecer e mergulhar na história da borracha aqui de Manaus, e também vimos um pouco lá de fora, duas frentes internamente, o nosso mercado Adolfo Lisboa. Então convido a você a vir conhecer Manaus e conhecer um pouco da história do Amazonas, aqui em Manaus, a capital do estado do Amazonas. Eu sou Marcelo Brandão, e se você procura uma agência de turismo para te levar a conhecer esta maravilha, a ter experiências incríveis aqui na região, experiências inesquecíveis, somente em loco você vindo para cá, porque você já ouviu falar sobre a Amazônia, sobre Manaus, e nunca ter estado aqui, é totalmente diferente você vindo aqui em loco. Então venha para cá, para a cidade de Manaus, e aqui embaixo nós temos o link da agência Olímpio Carneiro Turismo no Instagram, você entra lá, já entra em contato, e diz que você assistiu este vídeo aqui, que você vai ter um desconto super especial na sua próxima viagem aqui em Manaus. Forte abraço, e terminando ainda, te faço um pedido, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me ajuda a divulgar as belezas da região amazônica aqui no canal. Um abraço, gente, tchau!